Fala rapaziada, aqui é o André Sagatti, quem ainda não viu esse rostinho feio que Deus me deu, tá aqui cara a cara com vocês e hoje eu vou tratar aí de alguns assuntos polêmicos, né? Eu tô aqui, tô até com meu celular, porque o pessoal de vários grupos estão me mandando perguntas e eu vou ler aqui e responder com sinceridade, até algumas perguntas eu nem vi quais são, porque eu vou fazer o vídeo continuamente e não quero ter nada editado aqui no canal, tá? A primeira coisa que eu queria comentar é que essa semana o YouTube mudou alguns termos aí e um deles foi que canais que produzam vídeos pra crianças não serão monetizados, não receberão remuneração por esses vídeos com conteúdo infantil. E se você marcar o seu canal pra ser um canal apenas adulto, seu vídeo não vai aparecer para crianças ou menores, acho que de 12 ou 13 anos e consequentemente não será remunerado por elas e terá menos visualizações. Então essa semana eu vi um monte de marmanjo com o canal chorando, ah, e eu vou acabar com o meu canal, inclusive canais gringos muito grandes, né? Com mais de 500 mil inscritos, um milhão de inscritos, os caras chorando, falando que eu vou acabar com o canal, que os caras vivem disso, e aí me perguntaram, Sagat, o que você acha disso? Eu quero que se foda. Eu tô um pouco me fodendo com esses caras, querem acabar que acabem, né? O canal não é minha fonte de renda e nem nunca vai ser, eu nunca seria estúpido o suficiente pra confiar num site, numa plataforma gringa de merda que não te dá garantia nenhuma. Eu vou confiar minhas rendas ou alguma coisa assim numa plataforma dessas. Meu canal é uma bosta ainda, tem 3 mil inscritos, não dá renda nenhuma. E mesmo que desse, eu nunca ia confiar minha renda num canal gringo, nunca. Isso pode esquecer, cara. Então, meu, eu acho muita besteira, muita burrice até, um cara que tenha formação em alguma coisa, é confiar, confiar sua vida financeira num canal de YouTube, cara. Então, o cara quer rasgar o cu, quer enfiar o dedo no cu e gritar de tristeza, eu tô pouco me fodendo pra remuneração infantil. Até que esse vídeo aqui, tanto palavrão que eu já falei até agora, eu já não vou ter remuneração nenhuma. E, quer saber, eu quero mais é que se foda. Então, meu, não tenho dó desses caras. Porra, eu faço vídeo por hobby, eu não faço por dinheiro. E, cara, nego faz canal pensando em dinheiro, aí, porra, não sei. Não é o... Claro, eu não tô falando que não vai ganhar dinheiro, se eu ganhar dinheiro, ótimo. Sou besta também. Mas o que eu digo é que eu não vou depender do canal, e não vou ficar com essa choradeira do caralho aí. Caso dê uma merda dessa, ou até pior, caso o YouTube resolva cortar os canais, arrancar fora, paciência, a vida que segue não depende dessa porra pra viver. Tá, então... Essa é uma das coisas, né, que eu falei. Agora eu vou ler aqui algumas perguntas. Algumas eram aqui do Grupo Storm, né? É um grupo que eu participo aí, voltado pra coleção de Storm Collectibles. E, meu, os caras são foda, mano. É o grupo mais filha da puta, já falei. É o grupo mais filha da puta que eu participo. E... E aí eu tive que fazer. Eu ia só fazer esse vídeo comentando desses termos novos do YouTube, que eu quero mais que vá pra casa do caralho. E aí o Adriano foi o primeiro que mandou uma pergunta. Eu falei, porra, eu vou encaixar nesse vídeo, vai ser um vídeo... Eu vou causar várias tretas aí. Então aí, Adriano. Ele mandou. Por que você não usa luvinhas pra não manipular os bonecos no review? Adriano, eu não uso porque eu não sou pau no cu, cara. Cara que usa luvinha, pau no cu. Pode ter certeza, cara. Não tem segredo. É cara criado com a avó. Sabe? É cara que sai de meia pra não pisar no chão frio. É esse tipo de cara. É cara que tem nojo de pôr a língua em certos lugares. Fala que é fedido. Tem cheiro de bacalhau. É esse tipo de pessoa, cara. Eu não ponho luvinha, velho. Eu pego os bonecos. Olha, mal sei que hora que eu lavei minha mão, pela verdade, ó. Eu abro aqui, Adriano. O John Wick, ó. Zero bala, velho. Não é relaxa com a figura, não. A figura gosta, cara. Mas quer ser tratada igual gente. Não tem essa de usar luvinha. Você usa luvinha pra pegar na sua mina? Não usa, cara. Isso aí usar pra pegar em figura. Olha, o cara não usa luva pra pegar em mulher. Mas quer usar pra pegar em figura. Tem coisa errada aí, cara. Então, ó. Eu abro aqui o meu John Wick, que é uma das últimas figuras que eu recebi no canal, ó. Sem luva, sem nada, ó. Figurinha aberta. E vou além, cara. Como até um pão enquanto eu faço review, se eu quiser. Ó. Como review. Como um pãozinho com manteiga. Não tem nada mais raiz que isso aqui, ó. Pão com manteiga. Se tiver na chapa ainda, tiver mais cinco pontos de raiz. E, cara. Eu faço o review com o John Wick. Dá uma fax. Aqui, ó. Comendo um pão. Até encosta o pão no John Wick, se eu quiser. Tá inteiro. Não sujou, não engordurou, nem nada. Então, Adriano. É negro, pau no cu. Tá? Não tem outra explicação, véi. Vamos ver a próxima questão. Só a questão do Enem. Esse cara é foda. Vamos ver. O Bruno Bezerra. Bruno. Bruno é outro também que quer ver o bicho pegar fogo. Tem o Roma. O que tu achas da teoria do darwinismo que a galera dá um cesto prega? Essa é a pergunta do Bruno. Aí o Everton foi além. Por que os colecionadores de Hot Toys se acham melhores que os outros? Me responda. Pode falar meu nome. Eu ia falar o nome do Everton mesmo, porque eu sei que ele curte uma treta. E o do Bruno não sabia que ele curtia uma treta, não. Mas pelo jeito ele curte também. É tudo pau no cu também. Não tem outro segredo, cara. Os caras são tudo pau no cu. E digo mais, não é só Hot Toys não, cara. Tem esse tipo de pau no cu em todas as coleções. Hot Toys tem muito, porque os figuras são mais caras. Então quem compra acha que é milionário, né? Só que a maioria das vezes se esquece que tem figura aí da Storm que já vale o preço de um Hot Toys, cara. Qual a diferença aqui? Hot Toys. O couro esfarela, a borracha resseca e o plástico quebra. Essa que é a diferença. E Clout Meat oxida todas essas tranqueiras, cara. Então não sei por que também os caras falam Nossa, coleção de Clout Meat e isso e aquilo. Cara, estraga todas essas porras. Até tem um aqui atrás, ó. Não sei se dá pra ver. Tem um 6 escondido ali. Cara, é pau no cu quem fala isso também. Mas mesmo o cara que fala que Marvel Legends é brinquedo. É brinquedo mesmo, mas é tão brinquedo quanto um Hot Toys da vida. Hot Toys é um brinquedo um pouco mais caro. Então é isso, Everton. Tudo pau no cu. É isso, Bruno. Tudo pau no cu. Vamos ver. Ó, os caras estão até brigando pra ver quem vai perguntar, cara. Estou falando dos negros treta mesmo. O Galo perguntou se a Terra é plana. Cara, plana é o cu da mãe de quem acha isso, cara. Não tem cabimento. Cara, porra. Os caras estudaram a vida toda. Estou até fazendo de meio o bagulho, cara. Tudo sujo. Os caras estudaram a vida inteira. Né? Várias teorias. Aí vem um cu de burro em 2018, 2019 e fala que a Terra é plana, cara. Puta que pariu. O cara falou que a Terra é plana. Eu vi um cara falando até que é manipulado esses... esses foguetes que vai pra Lua e o Diabo A4 que eles chegam até certo ponto e explodem em foguete pegam um vídeo lá qualquer e falam que a Terra é plana. Que aquela imagem da redonda os caras fizeram em computador. Ah, cara. Pelo amor de Deus. Isso aqui... Não dá. Porra, Adriano tá foda. Adriano perguntou o que eu achei da bundinha do Action que você tá fazendo review agora. Cara. Desse daqui do... Na verdade, o último que eu fiz foi do... John Wick eu não reparei na bundinha dele, não. Mas aí é bundinha feia, amassada. Não gostei, não, cara. Não tem uma bundinha formosa, não. Nenhuma mulherada ia gostar, cara. A bundinha que eu curto mesmo das figuras que eu fiz, cara. Foi da Kamey, que tá ali atrás. Que era uma bundinha da hora. Os feministas também vão cair de pau no vídeo. Mas se foda. E a bundinha da Oxaco, né? Não tem uma bundinha de toda ruim, não, cara. Olha, é daorinha também. Não tá nessas tão melhorzinhas que as do John Wick. Que foi o último que eu fiz. Bruno Bezerra. Qual a melhor bunda? Kamey ou Scorpion? Porra, Bruno. Aí você... Aí você tá de sacanagem. A minha opinião é da Kamey, né? É da Kamey. Scorpion tá zoada. Tá amassada a bunda de Scorpion. Não dá pra dar aquela brincada, não. Eu acho que a da Kamey é de homem ali. Eu acho que nem tem uma bunda da hora, não, cara. Acho que a da Kamey é a mais daorinha. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que acabou. Vou até perguntar aqui, ó. Fim das perguntas. Fim das perguntas. Vocês viram, ó. O negócio é ao vivo. Acabei de perguntar. Ó, não sei se dá pra ver o horário aqui em cima do meu celular. Puta, não dá pra ver. Mas é ao vivo. São 6h46. Mandei aqui. Vou tampar o número dos caras pra não aparecer, ó. Fim das perguntas. Não dá pra ver porra nenhuma, né? Mas tá aí. 6h46 também. E... Cara, é isso. A questão é essa, né? Hoje em dia... Ah, o que você acha dos caras que... Tá chorando porque perdeu o canal? O que você acha dos caras que... Faz review de luvinha? Hoje em dia é moda falar que é tóxico, né? Ah, o que você acha dos caras que... É tóxico. É tóxico nada. Tóxico é a gourmetização do pau no cu. Tá? Aí, os caras vão me mandar mais perguntas. Manda aí que tá ao vivo. Tô gravando o vídeo. Adriano de novo. Ele quer confusão. Qualquer que coisa, vocês procuram o Adriano lá no Rio. O DDD dele é 21. Tá pra aqueles lados lá, então... Então, cuidado aí com o cara. Ó, o cara tá perguntando de tudo. Tô fazendo perguntas de tudo. De tudo. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Respondi até essa terra plana do Galo, pô. Vou perguntar. Especial... Puta, os caras são filhos da puta, cara. Ó, o Everton tá dizendo. Pelo que eu entendi, acho que, na verdade, o corretor dele fudeu um pouco a pergunta. É... Especial... Deve ser o que eu acho dos caras cobrarem taxa pra vender produtos pelo Facebook. Porra, é sacanagem, né, o Everton? Eu acho sacanagem, cara. Cobrar taxa é... Porra, o cara... Ninguém é dono, né? A não ser que for o Mark Zuckerberg lá, quiser cobrar, ele cobra. Fora isso, não, porra. É sacanagem. Não. Bruno Bezerra. Porra, essa pergunta é terrível. O que tu faz com as caixas das tuas figuras, Bruno? Eu vou falar pro seu o que eu faço, tá? Aqui são figuras que eu vou vender. Então, eu tenho que manter a caixa, né? Eu vou pegar, por exemplo, a caixinha do Sakuragi, que tá ali, ó. Sakuragi, deslandanque. O que eu faço com essas caixinhas? Passo isso, ó. Passo isso, Bruno. Nada mais que isso. Logo fora. Não sou catador de reciclável, nada ainda. Ficar guardando caixa pra quê? Guardo fora. O que eu faço... Eu tenho uma porrada dessas caixas aqui, ó. Eu guardo todos os acessórios, tá? Essa aqui, por exemplo, é a Sad Storm. Essa aqui é só deslandanque. Essa aqui é só figuarts. E assim vai. Então, eu tenho uma porrada dessas caixas. Só pra não misturar. Mas essas porra dessas caixas de papelão, eu jogo fora. Tem outra aqui. Responde essa. Quer trocar os Storms pelos Bandai que tem aqui? Nem fodendo, Adriano. Fica com eles aí. Quando você anuncia, tem um grupo aí de figuarts, cara. Os caras tem tabela de preço. Você não pode cobrar o quanto que você quer, não. Você tem que vender pelo preço dos caras. A figura vale 500 pau. Na tabelinha dos caras é 130. E aí, você ia ser por 140, ó lá. Já chega os terceiros pau no cula do grupo e te fode todo. Então, eu não quero trocar, não. Vende lá no grupo. Por micharia lá. Você vende rapidinho, cara. Vinícius Duarte. Fala sobre o Sagate da Bandai. O que tu achou? Puta, Vinícius. Sagate da Bandai é bacana, cara. É bacana. Dá pra você comprar. Porque ele é tipo o papel higiênico reciclável. Você compra, limpa o cu com ele. Depois você lava ele e deixa no banheiro pra limpar de novo. Porque é mais ou menos pra isso que ele serve. Né? Eu tenho... Tem aqui, ó. Quem tem esse aqui, não vai querer o Sagate da Bandai nem fodendo. Então, vocês podem usar o Sagate da Bandai pra isso. Né? O Sagate, o Bison, o Vega. Aí deixa um em cada pia do banheiro, assim. Ou todos na pia. Cada dia dá pra usar um. Eu vejo esse meio. De repente, a pessoa pode ver outro. Mas é isso. Deixa eu ver. Mais alguma pergunta? Tá? Acho que tá acabando. As perguntas pro Sagate foi do Vinicius Duarte, tá? DDD 91. Se alguém quiser pegar o cara, pesquisa aí de onde é esse DDD e... E vai achar algum Vinicius Duarte aí. Eu só respondi o que ele perguntou. O pior é a pergunta, né? O cara perguntou... Cara, tá acabando o meu tempo. A hora que acabar os pedaços de pão aqui, eu não gravo mais nada. Inclusive, ó. Peguei o Sagate, que é uma das figuras que eu mais curto com o pão. Eu faço até ele segurar o pedacinho de pão aqui, ó. Pegar com o novinho e me arrola, pô. Novinho é nada. Tá acabando. Tá acabando. Fechou? Os caras estão duvidando o que eu tô levando. Aí, seus co-de-burro. Pega o sem novinha e com um pedaço de pão na mão ainda. Bom, tá acabando as perguntas. Tá acabando o meu pão. Né? O Sagate não pode ficar com fome. Senão eu passo mal, desmaio. Eu sou muito grande. Tem que ter comida. Precheu o bucho. Puta que pariu. Bruno do céu. Essa pergunta é difícil, cara. Essa é mais difícil do que qual veio primeiro. O ovo ou a galinha? Ele perguntou. O que é pior? Um vegano ou uma feminista? Cara, não sei. Essa eu vou ficar devendo. Porque eu não sei qual é o pior, não. Não sei qual é o pior. Qual é o mais chato, na verdade. Puta, essa é foda. Não sei. Ó, os caras estão desafiando eu fazer um review com o frango frito na mão. Aguardem, velho. Eu vou além. Eu vou além. Eu vou além. Eu vou fazer um review com um pedaço de torrezo. Comendo torrezo. Escrevam aí. Agora acabou meu último pedaço de pão. Como não tem mais pergunta, eu vou encerrar aqui. Vou editar o vídeo. Vou subir para o canal. Se for o primeiro, Sagat responde. Com sinceridade. Quem quiser mais perguntas para o próximo vídeo, deixe aí nos comentários desses. Pergunta de colecionismo. Qualquer uma. E eu respondo aí no próximo. 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 O que é isso?